Mas esse frango aí, tá cru ou não tá cru? Ih, pronto, já vem. Não tá pronto a minha, rapaz? Ele foi lá abrir a panela? Não, ele foi lá abrir, eu tô te relatando pra senhora. Imagina. Não importa o que você tá, tu mamãe, ele abriu a panela pra ver como é que tava. Ele falou assim, ixi, vai ser só pra amanhã. Olha, se quiser comer, come. Se não quiser comer, senta perto e olha. Ai, meu Deus. Dá uma atorada aí, vó, deixa ele pretinho aí. O vô gosta de comer frango, carne, tudo preta. Ih, avó, meu. Tem que queimar comida pra dar pra ele. Né, avó? Dá um pedaço pra não...